Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje o que vos trago é a tour pela minha cozinha. Estes barulhos de fundo é o salim, vocês já sabem que eu tenho um cãozinho que se chama salim e sempre que a porta do pátio está aberta ele vai ladrar porque houve pessoas ou houve animais ou seja o que for então ele vai por ali dar sempre o seu ar da graça e aparece aqui por casualidade no vídeo. Estou na minha cozinha e vou fazer para vocês então a tour da minha cozinha porque realmente vocês sabem que todos os meses eu faço sempre uma tour por aqui pela cozinha ou pela casa, neste caso é a cozinha e hoje toca a cozinha, portanto eu quero que vocês conheçam. Vou deixar aqui portanto no card o tour da minha casa, por assim dizer, toda completa. Quero muito que vocês vejam portanto o tour completo da casa que eu já fiz e agora estou a fazer separadamente para vocês irem percebendo como é que é mais ao pormenor o meu espaço, a minha cozinha, todas essas coisas. Então sem mais demoras, vamos lá então ao vídeo. Pronto, esta é a parte da cozinha. Estes reflexos vocês podem ver portanto é das claridades, do dia, tudo mais. Esta é a cozinha em si que eu vou mostrar mais ao detalhe. Para quem viu e tem acompanhado portanto o percurso da minha casa e sabe as tours que eu tenho feito por aqui, sabe exatamente o lugar de cada coisa. Portanto, aqui como eu já fiz o tour da sala, aqui temos um salim, ela é muito pegada, portanto eu vou-me chegar aqui assim mais para trás. Tem aqui duas portas como estão a ver aqui e ela é muito pegada com a cozinha, ou seja, ela é em frente à cozinha. Se eu me puser assim é a sala e se eu me puser aqui é a cozinha, portanto é em frente. Então vamos começar por aqui, logo assim quando a gente sai da sala tem duas portas aqui de lado e a cozinha é tudo isto. Logo assim, do nosso lado esquerdo, deste lado, temos o meu frigorífico. Ele tem aqui a parte congeladora e depois tem a parte de cima refrigerante, certo? Tenho aqui algumas coisinhas que eu gosto muito, foi quando estive em Munique que são aqueles ímãs que são colados, portanto eu estive em Munique, ou Muchen, na Alemanha, portanto eu estive nesta cidade linda e maravilhosa. Gostei muito e sempre que vou visitar, seja assim alguma cidade, algum país, eu trago sempre uma recordação de onde estive. Falta aqui muitos, é certo, mas foram sempre aqueles que eu consegui porque eu já comecei a fazer isto muito tarde. Depois aqui são algumas molinhas, ímã, também para marcar alguma coisa que eu queira, portanto, de alguma nota que eu queira pôr aqui ou algo que eu não me possa querer esquecer. São de várias cores, é muito gira, já não me recordo onde comprei. Provavelmente foi nas lojas chinesas, talvez, não sei, não me recordo. Então eu mantenho sempre aqui porque acho isto super giro. Depois tenho aqui este ímã de Portugal, claro, não podia falhar, obviamente. Estive aqui também, quando estive na França, comprei, portanto, este ímã que é basicamente da Torre Eiffel com os carros de Citroën que se usavam na época. Gosto imenso, estive na França, então eu trouxe. Não foi só este, trouxe este também, que é de Paris também. É assim, muito iluminado, é prateado, aqui não se nota muito bem, mas adoro. Aqui também, foi quando estive em Munique, trouxe este e trouxe este também. Este é muito giro e realmente Munique é uma cidade linda e maravilhosa. Quando estive, portanto, a visitar a cidade de Granada, em Espanha, veio estes três, portanto, eu adorei e trouxe. Este azulejo até me fez recordar Portugal, então eu trouxe com todo o carinho, eles vinham os três pegados para meter também no meu frigorífico. Aqui, eu creio que é os mosteiros, eu nem sei, vou aqui ver. É o mosteiro da Alcobaça, é o mosteiro da Alcobaça, que foi uma cidade que a minha filha foi visitar e trouxe, portanto, também para mim e ofereceu-me para eu manter aqui também, assim como este pequeno também, este aqui. Portanto, meti-os aqui. Aqui, Cuba, isto foi quando um ex-cunhado meu esteve em Cuba, ele trouxe também e ofereceu-me para eu realmente ficar com uma recordação de Cuba, que são os carros tradicionais do país de Cuba. Aqui é Albuquerque, que é uma terrinha, portanto, opa, isto não se está a filmar bem. Ok, é uma terrinha aqui perto de Portugal, que é de Espanha, esta até noutro país, é em Espanha, e é fantástico também, essa terriola. E aqui tenho também este que é o Spaghetti, e também já não me lembro, por que motivo ela veio aqui parar, mas é simbolizar Itália. Portanto, gosto muito e aqui fica todos os meus ímãs aqui colados, espero que venham muitos mais. O meu frigorífico é da Samsung, lá em cima tenho uma plantinha, que volta e meia estou a cortá-la e a crescer, porque ela é um poto, e os potos normalmente, eles trepam muito, e então eu corto, planto no outro lado e ele pega. Portanto, agora está nessa fase. O meu frigorífico é todo assim, tem um auto-dispenser, é daqueles que a gente mete o copo e sai a água fresca, portanto. É um depósito de 4 litros, que está no interior do frigorífico, e nós repomos sempre e a água sai. Não tem gelo, o gelo já tem que ser na parte de baixo. Depois aqui tenho uma pequena lista de compras, portanto é o caderninho das minhas listas de compras, e é aqui que eu normalmente faço. Ah, ainda para não me esquecer, faltavam dois. Quando estive em Stuttgart, que é na Alemanha também, este típico pão, que é a Britzel, é um pão muito típico alemão, que eu amo, e é um imã, portanto eu não poderia deixar de ter aqui na minha casa, porque é algo que eu amo de paixão, é este pão alemão, e vem da cidade de Stuttgart, que foi onde estive. E aqui, é um pequeno relógio com estas pinhazinhas, que na Alemanha é muito típico isto ter, obviamente, as pinhas, as flores, e portanto este tipo de relógios assim, e eu amo de paixão, ele inclusive está parado, e eu não gosto de ter relógios parados em casa. Mas pronto, passando aqui para o lado, tenho aqui todo um calendário mais antigo, apesar de usar o telemóvel, mas gosto muito deste, deste tipo de calendários, é aqui que eu estruturo todos os vídeos do canal, e todas essas coisas. Aqui tenho a minha máquina de lavar a roupa, ela é da Hotpoint da Ariston, e é uma máquina fantástica, um dia deste irei fazer assim alguma demonstração sobre a máquina, e também como a utilizo. Aqui em baixo também tem os meus amaciadores, o detergente, amaciadores da roupa, o detergente da roupa, e ali é uma roda com um cabo gigante, onde se pode ligar fichas, portanto é uma extensão, por assim dizer. Aqui em cima, eu mantenho o pão, é o saquinho do pão, normalmente é aqui que guardo todo o pão, e essas coisas. Aqui tenho uma revista que é Magazine, é do Continente, e tem sempre coisinhas muito boas, e receitas fantásticas, então, eu mantenho por aqui. Depois, temos aqui a minha máquina de lavar a loiça, que por sinal, a bomba de água não está a 100%, vou ter que reparar, mas é aqui a minha máquina de lavar a loiça. Aqui, estamos contra a luz, mas pronto, é a minha torradeira da Beacon, tostadeira, aliás, e ela é muito profissional e muito boa. Aqui tenho um galhoteiro feito em cortiça, que foi o meu marido que me ofereceu, ele é muito bonito, onde se pode pôr o vinagre, e sobretudo, também o azeite. Mas eu não o uso como tal, portanto, eu só o uso como efeito, ele é muito giro. É trabalhar todo à mão, portanto, aqui em Portugal temos esse tipo de coisas, gostamos de trabalhar as coisas à mão, e ele é de cortiça. Depois aqui, tenho aqui uns rolos, que é para fazer umas pinturas, comprei no Max Matte, portanto, é para pintar aquele móvel que eu tenho, que eu fiz em um vlog há dias, posso deixar aí no card, para vocês verem qual é o móvel que eu falei. Depois assim ao lado, tenho aqui um seixo da roupa, que não vos vou mostrar ao detalhe, porque eu trouxe porque estive a lavar roupa, e vou ter que devolvê-lo para o sítio dele. Aqui está um aquecedor a óleo, que se estragou, mas ele voltou a funcionar com o meu marido, deu-lhe ali uma reparação, temos ali toda uma extensão, ali bilhas de gás, porque o meu fogão trabalha a gás, ali é batatas, cebolas e todas essas coisas, aqui é uma janela, que dá para a rua, portanto, do exterior da casa. Depois ali é onde fica a comidinha do Salim, e a água. Aqui é todo um fogão, este fogão até nem é meu, é da Graalux, Graalux é o nome do fogão, não deixa de ser um fogão bom, mas é gás, um forno não funciona como tem que funcionar, porque não tem aquela possibilidade, eu passar para o meio, para cima e para baixo, portanto, ele num só todo, aquece por tudo quanto é lado, portanto, e às vezes para bolos, isso não é muito bom, e dificulta-me imenso a fazer comida, e gratinar por cima, ou algo, porque ele não tem essa opção, e este é o fogão da casa, inclusive, porque esta casa é alugada, portanto. Aqui tem uma chaleira muito bonita, que foi a oferta de uma, de uma pessoa muito especial, que já não está connosco, está no céu, está nas mãos de Deus, mas foi a avó do meu marido, que é a avó do Zé, que me ofereceu, e eu tenho uma estima muito grande, por esta chaleira, e só a uso, pronto, para estar aqui a efeitar. Ali tem também, alguns utensílios de cozinha, aqui tem uma torradeira, velhíssima, mas ela está aqui a funcionar, e a bombar, que é o que importa, ela, portanto, é da Electric Co, eu não sei que marca é essa, foi comprada no continente, salvo erro, portanto, ou na Vorten, portanto, vale a pena. Aqui tem um saleiro, aqui tem onde eu pôs a minha colher, aqui está um capo de extensão do meu telemóvel, ou celular, porque foi aí que eu estive a carregar o telemóvel, então ficou ali, ali são alguns utensílios, estes recipientes foram comprados no IKEA, aqui são todas as minhas colheres de pau, e aqui é apenas uma plantinha, que eu meti por aqui, porque realmente é aquela plantinha que eu gosto muito, e é a imitar uma orquídea, portanto, aqui, é um esquentador, ele é um esquentador inteligente, é da Junkers, também é da casa, e gosto imenso, ele é super inteligente, e quando abrimos a água, ele sai logo a água quente, é ótimo. Depois ali acima, tenho alguns acessórios, que até estavam na minha casa do Algarve, e aqui é a chaminé trípica e tradicional. O meu marido acabou por pôr aqui, uma lâmpada, porque realmente às vezes, reflete, esta casa não tem muita claridade, aqui neste lado da cozinha, só, em exceção a esta janela, e é muito pequena, não chega a ter a claridade suficiente, vocês estão a ver que aqui no vídeo, tem-se notado muito, e oscilado bastante, portanto, a iluminação, peço desculpa por isso, portanto, temos ali, para quando eu estiver a cozinhar, tenho sempre ali, aquela luz acesa, e já alcança aqui toda esta área. Depois aqui, tem os móveis da cozinha, um tapete que já tinha, inclusive, tenho este, e tenho aquele pequenino, portanto, e gosto imenso dele, porque os meus tons, é tudo à base cinzento, e prateados, e brancos, e pretos, mas nesta casa, eu tive, pronto, a adaptar o que já tinha, não ia estar a comprar, depois comprei este móvel, é já incorporado a casa, é uma pedra, muito antiga, que é pedra mármore, com o, lava-loiças, lava-loiças, que está aqui, algumas coisas de molho, na lexívia, para desencardir algumas nodas, que tem ali naqueles paninhos, e portanto, esta área, é toda, a zona que eu mais utilizo, não é, lava-loiça, e tudo mais, não tanto, porque tem, basicamente, a máquina, mas desenrasca-me, aqui em baixo, aqui, é onde está, a botija do gás, aqui, é onde eu tenho, os meus, os meus produtos, de limpeza, que vocês não conseguem ver, muito bem, e aqui, também, depois, irei fazer, mais detalhe, para vocês, eu arrumar, estes armários, e assim, aqui, é a área do lixo, onde fica, o caixote do lixo, e aqui, também, é, de detergentes, de roupa, e tudo mais, é o que fica, aqui, está alguma loiça, para arrumar, aqui, é a minha, área do café, que eu, eu gosto muito, da Dolce Gusto, é uma máquina, muito boa, ela tira um bom café, para quem é apreciador de café, eu gosto de cafés, mas eu, sou mais do café, da pensal, que não faz tanto mal, eu não posso consumir, muito café, deste tipo, porque altera bastante o meu sistema, e aqui, é a minha área de café, pequenina, mas é a área de café, aqui, é onde eu tenho, copos, canecas, e tudo mais, deste lado, igual, copos, canecas, é onde fica tudo, aqui, é onde fica, o Nesquik, o meu café pensal, as farinhas, chás, essas coisas todas, e aqui, os meus azeites, os meus, os meus temperos, e todas essas coisas, que isto está a precisar, realmente, da minha mão, quando vimos assim, deste lado, temos aqui, a minha mesa da cozinha, e opto por ter, algumas coisas, em rosa e cinza, portanto, aqui, mais na cozinha, que eram os tons, que eu tinha, realmente, na altura, é as quatro cadeiras, tem as quatro cadeiras, a fruteira, que até, o napronzinho, está a lavar, e ainda não meti ali, aqui, deste lado, tem aqui, uma porta, que é, basicamente, onde eu guardo, as minhas, várias coisas, e está a precisar, da minha mão, realmente, que isto está, uma confusão, aqui em baixo, tem aspiradores, grelhadores, azeites, sacos, tem muita coisa, aqui são algumas coisas, de consumo, que eu tenho que dar, aqui uma volta, e um dia, vocês vão acompanhar, isso comigo, aqui também, tenho algumas coisas, que preciso retirar, aqui são tampinhas, que eu guardo, porque me pediram, foi a minha sobrinha, Zibel, que pediu, para eu guardar, para ela levar, para a escola, para ajudar pessoas, para comprarem cadeiras de rodas, e tudo mais, lá em cima, também preciso de, dar uma volta, lá em cima, naquele armário, aqui, tenho alguns, componentes, de vidro, para meter, massas, todas essas coisas, que eu tenho aqui, neste armário, mas preciso de, repor ali, aqui também, os guardanapos, os rolos de papel, que também, ainda não pus, aqui, as rações do salim, ficam por aqui, aqui é laranjas e limões, aqui, tem um candeeiro, já próprio da casa, ele é assim, não é muito, o meu favorito, mas, ele é dourado, vocês saírem em câmera, não conseguem ver, porque realmente, esta casa, também não tem assim, muito, muita boa iluminação, conseguem, ver aqui, a reflexão, do, dos dourados, do candeeiro, certo? É isso, depois, aqui deste lado, é um armáriozinho, onde tenho o meu microondas, que esta mancha, que está aqui, foi o microondas, que ele é da Samsung, também, e é um microondas, que, eu, de quando fiz a mudança, tive que pôr ali, fita cola, assim, para a porta não abrir, e a fita cola agarrou, de tal forma, que quando tirei, tive que estar a, a lixar, e fez-me aquilo, pronto, ficou ali aquela mancha, mate, que eu detesto, mas pronto, aqui, são algumas coisinhas, que nós temos aqui, temos aqui, algumas proteínas, da ExoStar, temos ali, uns copinhos, da Popcorn, os biscoitos, do Salim da Pedigree, tenho aqui, uma caneca, que tem que, tem umas pedrinhas, lá dentro, que eu tenho que pôr aqui, uma planta, e ali tem, outro copo igual, aqui em cima, neste armário, tenho, pratos, e tacinhas de sopa, como deste lado, também tenho, tacinhas de sobremesa, aqui deste lado, e, pratinhos de sopa, e saladeiras, também, nesta fase, neste aqui de baixo, aqui, tenho que dar uma volta, também, esta gaveta, são, alguns utensílios, rolo da massa, papel solofan, papel de manteiga, ou vegetal, tenho aqui, vários utensílios, que isto também, precisa dar aqui, uma grande volta, aqui, o que tenho, são os meus talheres, as facas, e todas as coisas, que realmente utilizo, depois, aqui em baixo, eu vou deixar, aí, a passar, o antes e depois, porque eu gravei, essas pequenas filmagens, para vocês, de eu estar a arrumar, aqui, portanto, este armário, e, e este armário, realmente, está todo, já organizado, tenho os tachos, por cima, os taparuers, e tive que pôr aqui, mais tachos, porque não estava a dar, peço imensa desculpa, pela qualidade, porque eu sei, que não está a ter, grande qualidade, aqui, é um armário, que também é só, o meu serviço de chá, que já não é o meu serviço de chá, ele está aqui, para não jogar fora, porque gosto muito dele, foi a oferta também, tenho aqui, o meu almofariz, tenho aqui, o meu conjunto de facas, que já tenho, há muitos anos, ali, que também comprei, no espaço de casa, um, o meu conjuntinho, das facas, e aqui, tenho algumas gavetas, com coisinhas, e aqui, também tenho gavetas, com papéis, aqui, tenho, na prons, que está aqui, uma bagunça, aqui, tenho algumas toalhas, de casa de bem, porque tenho muito pouco espaço, e tem que me organizar, e aqui, também, algumas toalhas, portanto, e aqui, ao lado, tenho os leites, e aqui, tenho, a esfergona, e, o meu balde, por assim dizer, gosto muito, deste tipo de esfergona, que chama-se, nós cá chamamos, as balharinas, elas são tipo, parece pano, são as que eu mais adoro, comprei em Espanha, e aqui, a vassoura e a pá, portanto, basicamente, esta é a visão da cozinha, já, vos falei um pouco tudo, lá em cima, tenho uma boteadeira, máquina de sumos, e uma garrafa de champanhe, aqui, deste lado, tenho uma balança de cozinha, e também tenho almofarismo, mas de cobre, portanto, é isto, são pequenas coisas, que eu tenho, que não quero ter, muita quantidade de coisas, porque, depois já sei, que custa-me a arrumar, e tudo mais, de resto, esta é a visão da minha cozinha, espero que vocês tenham gostado, e tenham estado a gostar, destes percursos, das tours pela casa, para mim, é fantástico fazê-lo, porque sei que vocês gostam imenso, e, é isso, deixem-me aqui nos comentários, aquilo que vocês estão a achar, se gostam da minha cozinha, ela é bastante grande, é a casinha do Alentejo, e é isto, portanto, é o percurso, toda a minha cozinha, eu espero realmente, que vocês tenham gostado, e tenham estado a acompanhar, portanto, o percurso da minha casa, todos os meses, eu posto aqui, sempre um tour, pela casa, apesar de eu já ter feito o tour, como já disse, pela casa inteira, eu já meti o card aí, para vocês, e vou deixar também aqui, portanto, no final do vídeo, dois vídeos, para vocês verem, as tours que eu já fiz, tanto da sala, como do meu quarto, à parte de ter feito também já, a tour da cozinha, é isso, eu espero muito, que vocês tenham gostado, já sabem, não deixem de avaliar este vídeo, com o vosso gosto, que é muito importante, aqui para o canal, relativizando-se à Lime, subscrevam, subscrevam aqui abaixo, no canal, no botão vermelho, caso ainda não sejas inscrita, ativa também, o sininho, que são as notificações, porque sempre que eu publicar aqui, um vídeo novo, tu recebes em primeira mão, e assim se estás a par, de sempre quando o vídeo sai novo, e também, deixar aqui o teu comentário, daquilo que tu mais gostaste, da minha área da cozinha, esta é cozinha da Célia, não se esqueçam de adaptar isso, nos vossos comentários, e é isso, um beijinho enorme, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!